Nós somos puramente seres offline, não é? Na verdade, sempre fomos, ou pelo menos a minha geração, que cresceu ainda no offline, é uma geração que se sabe comportar no offline, que se sabe como é só estar no offline. E o constrangimento desse demasiado apego relativamente à internet, às vezes pode-nos fazer questionar sobre até que ponto é que estamos a deixar que esta realidade seja tão, que nos consiga estar aqui a criar um grande celeumas desse ponto de vista, na medida em que já não, estar com amigos é estar com amigos ou é estar na internet com amigos. Porque a vida social normalmente agora transfigurou-se nisso, não é? Numa conversa já ninguém não consegue estar com o telefone em cima da mesa, no WhatsApp, e portanto, será que estamos a ter uma interação do grupo ou estamos a ter uma interação de repente com 30 pessoas quando nós achamos que só estão 5 aí na mesa, não é? Isso é uma coisa que é muito interessante de assistir, constrangedora também, porque já não sabemos o que é a nossa vida sem estar na internet ou sem ter um telefone por perto. E sempre que nos falta, de repente, sentimos a necessidade de... Notamos a falta disso. Será que é uma falta assim tão circunstancial e tão importante sentir essa falta? É questiono, porque, de facto, vão continuar sempre a haver coisas muito mais importantes na vida.